Luiz era muito engraçado e comprava animal e coisa de tal, então foi um tempinho que comprou os garrotes e os garrotes estavam gemados e ele botou os garrotes lá no sacrado, mas tinha lugar que o bicho não podia ir Aí ele chamou o Zé Filó, o Zé Filó, o velho, o pai dele, pastoroso na hora, o velho não gostava, aí ficou pastoroso Aí quando foi um dia, ele fez o verso, disse, depois de velho passei a ser menino de novo, manobrado por um povo, mandado porque mandei como criança fiquei, sem mandar, sendo mandado, até pastorando o drag do seu vestido ali, a brecha do vestido do pai do Tocamara Eu vi outro verso dele, diferente, sistema diferente, ele viu essa menininha, ele já velha, ele viu essa menininha nova pulando, fazendo coisa, toda cheia de besteira, diferente do tempo dele, né Eu vejo na minha casa e na casa do vizinho, um moçota de vestidinho, pulando e mandando braço Formiga tirando aço no geral, vai entender, e quer desobedecer a zoada do formigão A zoada do turvão vai voar para se prender Uma certa vez eu já estava cantando com o Manoel Francisco Aí pararam um pedaço ali, aí eu pedi ao Manoel Filó Manoel, canta um barrozinho aqui para a gente Aí ele foi cantar, o primeiro verso ele disse João dos Passos me pediu que eu cantasse um pouquinho Mas eu me acho tão cansado igualmente do Passarinho Passa o dia todo, tangeando cobre para o menino É que o temarinho estava jogando Ele era viciado em 31 de agosto E estava jogando e o caba peruando a noite toda Quando foi no outro dia que foi cantar Aí começou a cantoria e tal Depois o caba chegou lá na cantoria Quando entrou na cantoria que tinha começado o verso Ele disse, o homem de autonomia faz tudo o que quer e pode Com o valente ele briga E a alma feminina ele acorda Aí o caba disse, como passou a outra maninha Ele disse, foi jogando em 31 de agosto, dois de um gol Ele estava cantando com o outro carro Eu disse que era que eu só quis sair dele Ele nunca sabia de quem era Cantando com o caba O caba terminou o verso disso Eu admiro por conta do reato madrugado Aí o pessoal se admiro Aí o pessoal se admiro Ele é o pior E quando vê o cara que mete os pés Corre em novo O cinto que corre o pé de frente e todo o corpo Aí o pessoal se admiro por conta do reato